Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile aqui do canal Laços Leile Ferraz, e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo esta tiarinha, tá? Com essa lonita preta e branca, que é bem interessante aí essa proposta dessa lonita, tá? E aí, eu quis fazer aí um pouquinho diferente, em vez de fazer um laço maior, eu quis fazer com esses dois lacinhos pequenos, tá? E aproveitar que eu tinha bastante dessas florzinhas de tecido e colocar no miolo do lacinho essas florzinhas aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Você que já acompanha o nosso trabalho, você que está chegando hoje, espero que você goste, espero aí que eu possa estar te ajudando com as dicas desse passo a passo, tá? Você pode se inscrever aí, ativar o sininho, assim você vai poder estar recebendo as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo, tá? E pra quem está chegando agora também, quero dizer que nós temos passo a passo aqui quase todos os dias, tá bom? Também temos as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o link das nossas redes sociais vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Seja bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, hoje eu resolvi trazer essa tiarinha aqui, tá? Porque eu estava com essa lonita aqui em casa e eu achei ela bem legal, assim, pra fazer, pra forrar a tiara. Só que eu não queria, assim, com um laço maior, eu queria, assim, que fosse diferente, eu queria tentar fazer esses lacinhos menores, tá? E deu certo, assim, aí, aqui no miolo, pra dar uma vida nela, né, eu resolvi colocar essa florzinha vermelha, tá? Aquelas florzinhas de tecido de três centímetros, tá? Então, eu achei que ficou legal e aí eu resolvi trazer aqui pro canal, gravar um vídeo com ela, trazer esse passo a passo aqui pro canal, tá bom? Essa lonita, pessoal, eu comprei com a dona Fitas, a Carol, tá? Ela é uma lonita bem interessante, assim, a frente dela parece que é um pouquinho áspero, mas o avesso dela é bem lisinho, tá? Então, é bem diferente das lonitas que eu trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa lonita holográfica, ó, o avesso dela parece um pelinho, tá? Esta flocada, o avesso dela também parece uma pelúcia, assim, ela é bem, bem ásperazinha aqui atrás, tá? Aí, temos a jeans também, que é áspera, a de verniz também é áspera, tá? E essa aqui, ela é bem lisinha, tá? Então, eu tive que testar aí algumas colas, né, pra ela poder colar, tá? Com essas lonitas aqui e com essa manta de strass, ó, tá? Que eu também tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards o vídeo dessa tiara, se você não teve a oportunidade de ver como é que eu colo a manta de strass aqui, ó, na tiara, eu vou deixar aí nos cards pra você ver. Então, todas essas lonitas e essa aqui, eu consegui colar ela com esta fita aqui, ó, que é até que bom já ter seis mil, tá? E aí, eu fiz o teste com essa lonita, mas por ser muito lisinha atrás, ela não funcionou, tá? Então, eu testei a pega mil, não funcionou, testei essa, não deu, testei a brascoplaste, também não deu certo, tá? A cola quente, não deu certo, a única cola que deu certo foi essa aqui, tá? Até que bom, de setecentos e noventa e três, tá? Aí, eu até fiz o teste aqui, ó, na tiara, ó, puxa, ó, não sai de jeito nenhum, ela fica muito, bem coladinha mesmo, tá? Colei pura na tiara, assim, ó, pra ver se colava e fiz o teste na fita de gorgurão, ó, também, ó, fica muito firme, não descola, tá? Então, nós, eu vou colar, né, hoje aqui a tiarinha com essa aqui. Porém, essa tem um porém, né, esta cola aqui, pessoal, ela é muito líquida, tá? Ela é, ela não tem aquela, a viscosidade dela é, não é tão grande, assim. Então, o que que acontece? Ela é mais líquida, né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de colocar aqui na nossa tiara, tá? Então, tem que ir colocando aos pouquinhos, colocando a lonita, então, ela dá um pouquinho de trabalho por causa disso. E os lacinhos também colei, tá? Com esta cola, tá? Então, nós vamos fazer o processo aqui pra colar, utilizando essa cola aqui, Tecbond Adesivo Instantânea 793, tá bom? Então, quis trazer essas outras lunitas aqui pra mostrar pra você que essas dá pra colar tranquilamente com essa cola aqui, tá? Mas, infelizmente, essa aqui, por ser lisa demais, ó, eu não sei se você consegue enxergar, ela tem até um brilho atrás, assim, ó. Aí, não, de forma nenhuma, conforme cola, ela solta. Outra cola que eu tentei foi a fita dupla face, aquela ali também, conforme colou, é só levando, só puxar a lonita que ela sai inteira, tá? Então, não deu certo essas colas, aí por isso que eu vou utilizar esse adesivo instantâneo, tá bom? Então, pessoal, aqui, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar, eu estou utilizando aqui a tiara de dentinho, mas você pode utilizar aí a tiara da sua preferência. Eu já forrei ela, ó, com a fitinha branca, tá? Pra não ficar, assim, muito forte. Essa também eu forrei com a fitinha branca de gorgurão, número 2, de 10 milímetros. Eu vou deixar nos cards aí o vídeo, tá? De duas maneiras que eu forro a tiara, tá? Pra você ver aí, se você não teve a oportunidade de ver e quiser ver as duas, dois tipos de cola que eu utilizo aqui pra forrar a tiara. É só você clicar aí nos cards, tá? E ver, assistir esse vídeo, tá bom? Então, aqui, pra agilizar o vídeo, hoje, né, eu já, por falar todos esses detalhes da cola, enfim, eu já trouxe ela forradinha, tá? Pro vídeo não ficar longo demais, tá bom? E pra fazer o lacinho, ó, nós vamos precisar de um retângulo, tá? É, dessa lonita, tá? Na medida de 17 vezes 5 centímetros, então, 5 centímetros de altura e 17 centímetros de largura, tá? Esse moldezinho de madeira aqui, eu comprei com a Mimos da D. Eu vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo, tá? Ela trabalha com várias peças de MDF e esse aqui era um conjunto, então, além desse aqui, vem três tamanhos maiores que esse aqui, tá? Ela é própria pra fazer esse tipo de lacinho aqui mesmo, tá? De lonita, tá bom? Mas, se você não tiver esse molde, não tem problema. Não tem problema, é só você pegar a lonita e desenhar essa medida, 17 centímetros por 5 centímetros e recortar que vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Também vamos precisar, pessoal, das tirinhas de lonita, tá? Então, aqui, ó, a minha caiu no chão, eu fui pegar. Então, aqui, ó, nós vamos precisar de uma tirinha de lonita de medindo um centímetro, tá? Eu corto sempre aí em torno de 40 centímetros. Se sobrar, eu guardo a tirinha pra fazer miolinho de hair clips, tá? Pra forrar um biquinho de pato, porque o legal, assim, ó, você colocar e se sobrar, ó, você guarda. Aqui vai sobrar em torno aí de 10 centímetros que eu guardo pra fazer miolinho de lacinho, essas coisas todas. O daqui, eu vou fazer o miolinho com a fita mesmo, tá? Com a fita de gorgurão número 2 de 10 milímetros, tá? Como é que eu corto isso aqui, pessoal? Eu venho aqui na lonita, ó, essa lonita linda aqui eu comprei com a Carol, tá? Muito linda essa lonita, ela vem nesse tamanho aqui, ó, 50 centímetros. Eu acho que aqui no vídeo não tá dando pra ver, porque minha mesa aqui, ela não é muito grande. Então, ela vem de pedaço grande, assim, ó, de 50 centímetros por 35, tá? Geralmente, a gente compra um pedaço pequeno, assim, ó. Ela vem de a lonita inteira, tá? Desse tamanho. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, atrás da lonita, eu não sei se você tá conseguindo enxergar, ó. Eu corto as tirinhas de um centímetro, tá? Em torno aí, ó, de 40 centímetros aqui. Eu vou cortando várias, deixo, já vou desenhando várias, já deixo desenhado. E aí, depois, eu só vou cortando a tirinha conforme eu vou precisando, tá bom? Então, eu já desenhei, já cortei, já deixei cortadinha aqui, tá? Pra adiantar o vídeo, mas é dessa forma, não tem mistério, tá bom? Então, aqui já está recortada, então, nós vamos começar colando aqui já a lonita na tiara, tá bom? Então, como eu falei, ó, essa cola, ela é um pouco líquida, então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, eu venho aqui, ó, tá? Eu vou espalhando aqui com o biquinho, tá? A cola, desse jeito. Aí, eu venho aqui com a minha lonita, ó, tá? Com todo cuidado aqui. E aqui, pessoal, ó, tem que ter cuidado, tá? Porque ela cola, depois ela não sai mais. Então, você tem que ter atenção aqui, tá? Na hora de colar, vamos... Ela aquece até um pouco a lonita, tá? Vamos assentando, ela já vai ficando, ó, tá? Aí, você vem aos poucos... Você forra, como se você estivesse utilizando aí a colinha pega mil, tá? Ou se você fosse utilizar a colinha pega mil na hora de cuidar a fita. Aí, você vem devagarinho aqui, ó. Ela suja um pouco os dedos, tá? Essa cola. Então, aqui, ó, até o dedo ficou manchado ontem, que eu fui fazer os testes com várias colas. Aí, manchou um pouquinho o meu dedo, tá? Aí, você vem vindo aqui, tentar o máximo possível fazer o menos de sujeira possível aqui, ó, dessa forma, tá? Aí, a gente vira aqui agora, ó. Vem, continua passando. Vai fazendo aos pouquinhos, tá? Ó. Você vê que ela já fica, ó. Ela não, você nem necessita de colocar biquinho de pato aqui pra ela ir colando, não. Então, ela já cola, assim, ó, é quase que instantâneo mesmo, tá? Aqui, ela tem um cheiro forte essa cola, tá? Ideal você até fazer em um ambiente aí que a janela possa ficar aberta, tá? Ó, ela mancha um pouquinho, ó, tá? Então, tem que ter esses cuidados. Aí, agora, só o finalzinho, tá? Eu só trago a lunita até a pontinha aqui, tá? Aqui. Pronto. Aí, eu vou segurar um pouquinho aqui, tá? E já vamos cortar aqui o finalzinho, ó. Pronto. Dessa forma. Ela já fica, ó, forradinha, tá? Não tem mistério, tá bom? É tranquilo de fazer, tá? Só precisa esse tipo de lunita, né? Porque é muito lisa atrás. Realmente, aí, a gente precisa de... Dessa cola pra colar, tá bom? Então, assim. Vou reservar aqui, tá? E vamos partir para o lacinho, tá, pessoal? O lacinho, tá? Essa lunita, ela é bem dura, tá? Então, é interessante que você tenha aí, ó, uma agulha bem grossa, tá? Por quê? Porque eu faço a dobradura no lacinho, mas pra ficar... Eu não colo com a cola quente, fecha, não. Eu costuro ele aqui, tá? Então, eu preciso ter uma agulha aí, né? Mais grossa e vou estar utilizando a linha de pipa, tá bom? Pra me auxiliar aqui, por ser uma linha aí, mais resistente, tá? Então, aqui, deixa eu dar um nozinho. Aqui, rapidinho. Dá até três nozinhos, porque na hora que vai puxar, ele pode escapar. Pronto, tá bom. Então, aqui, pessoal, o que que nós vamos fazer? Já cortamos aqui, ó, o retângulo medindo 17 centímetros por cinco, tá? Pra fazer dois lacinhos, você vai precisar de dois retângulos, tá? Esse aqui eu já deixei adiantado, vou fazer esse com vocês. Vou dobrar aqui, ó, o meio, tá? Dessa forma, ó. Vou marcar bem aqui o meio, pra que eu possa enxergar. Desse jeito, ó. Ficou bem marcadinho o meio aqui. Vou passar um pouco da marcação, tá? Aqui, ó, tá? Eu vou até fazer um pontinho aqui, pra poder enxergar melhor, ó. Um aqui e um aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, tá? Pra que eu, porque às vezes eu, quando eu posso virar aqui, pode não dar pra enxergar muito bem. Então, aqui, é interessante que passe um pouco, tá? Então, eu vou deixar aqui, entre essa pontinha e essa pontinha desse lado, em torno aí, ó, de um centímetro, tá? Vou apertar um pouquinho aqui. Ó, eu vou dobrar para cima, aqui, ó, dessa forma. Vou dobrar para cima, tá? E essa pontinha aqui, ó, eu vou dobrar para baixo. A mesma coisa, eu vou fazer deste lado, ó. Vai ficar assim, desse jeito, tá? Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha, tá? Com a minha agulha, e vou colocar a minha agulha aqui, ó. Por isso que tem que ser, tá? Uma agulha grossa, ó. Porque fica muito alonita pra você atravessar, tá? E também, por esse motivo, que é bom você dar aí três nozinhos no final da linha, tá? Ó. Vamos novamente. Tem um alicatezinho, se você ver que não... Que não tá... Que você não tá conseguindo puxar, tá? Então, entrei duas vezes ali com a agulha, e agora eu vou dar duas voltinhas, tá? E vou arrematar aqui atrás, ó, tá? Dessa forma. Ele não é difícil, ele só é um pouco durinho, a alonita. Porque a alonita parece que é um pouco maleável, mas quando você dobra várias partezinhas de alonita, ela fica um pouco durinha, tá? Ó, aqui tá bem firme, não vai soltar. E agora, eu vou arrumar o lacinho, ó. Aí, você vai virar ele pra trás aqui, ó. Ó. Ele vai ficar desse jeito, tá? Então, aqui estão, ó, os dois lacinhos. Tá bom? Agora, pra colar na tiara, tá? Agora, a gente vai acertar aqui, ó, pra colar na tiara. Ó. Tiara já está bem coladinha, bem certinha. Eu tenho que ver agora aonde eu vou colocar os meus lacinhos aqui em cima, tá? Esta aqui, ó, eu comecei a colar ela a partir de três centímetros e meio, onde começou os dentinhos, tá? Então, eu peguei aqui, ó, a fita métrica, tá? Eu verifiquei aqui, ó, onde que marca três centímetros e meio, acho que desse lado aqui fica melhor, ó. Tá? Vamos ver aqui, ó, onde começou o dentinho, eu marquei treze e meio, tá? Treze e meio, peraí que eu tenho que pegar certinho aqui. Então, onde começou treze e meio, e aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um pontinho aqui, ó, com a caneta na minha lonita, tá? Não vai aparecer, porque eu vou colar o lacinho bem aqui, tá? Então, faço pontinho aqui, então, desse pontinho até onde inicia os dentinhos tem treze e meio. E isso eu vou fazer dos dois lados da tiara, tá? Então, começou o dentinho ali, três e meio, vou dar um pontinho aqui, ó. Pra mim saber que eu tenho que colar os lacinhos aqui pra não ficar torto. Por que que é interessante fazer isso aqui, pessoal? Porque nós vamos colar o lacinho com essa cola. E depois que você colou o lacinho ali, ele não vai descolar. Então, você tem que ter atenção nesse momento aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o lacinho aqui, ó, tá? Vou amassar bem aqui, ó, essa parte, que é aqui que vai pegar na tiara, tá? E aí, eu vou com todo cuidado, né, por conta da minha cola, que é líquida, vou colocar aqui, ó, tá? Vou abrir aqui, tá? E vou colocar bem ali onde está o pontinho, aqui, ó. Opa, que escorregou da minha mão. Aqui. E vamos ficar um pouquinho aqui segurando, tá? A tela, ó. Vamos acertar aqui, ó. Ela vai aguardar um pouquinho aqui pra colar, tá? Dessa forma. E esse processo nós vamos fazer dos dois lados, tá? Ó. Ficou assim. A mesma coisa vamos fazer aqui, ó, do outro lado. Vamos passar a colinha aqui. E com todo cuidado, até mesmo, pra não quebrar a tiara, né? Bem onde que está o pontinho azul ali, ó. Vamos colar os lacinhos, tá? Ó. Desse jeito, segura um pouquinho. Vou segurar um pouquinho aqui pra ele colar. Ele fica bem firme, tá? Não solta. Tá? Dessa forma. Ó, ficou assim a nossa tiarinha, tá? O que que você poderia fazer aqui, ó? Você poderia... Onde que está? Aqui. Você poderia colocar o miolinho na própria lonita. Tá? Você poderia colocar o acabamento aqui com a fitinha preta. Também fica bonitinho, ó. Com a fitinha pretinha. Fica bem legal. Depois de colocar a fitinha, você pode vir aqui, ó, colocar um pompom, tá? No miolo, tá? Eu vou colocar a florzinha. Vou colocar essa florzinha amarela, tá bom? E vou colocar o miolinho preto, vou colocar o acabamento pretinho nela, tá? Então, deixa eu fechar aqui a minha cola, porque ela seca rápido, né? Então, a gente tem que colar ela rápido. Vou começar colando, tá? Aqui por baixo da tiara. Dessa forma. Assim. Ó. Desse jeito, deixa eu cortar aqui um pedaço, pra não me atrapalhar. Aqui. Vou dar duas voltinhas, tá? Ó. Dessa forma. Ó. Vamos selar aqui, tá? Vou passar cola quente. Desse jeito. Aqui embaixo, nós vamos, vou colocar o feltro, tá? Pra fazer o acabamento. Agora, aqui, o outro lado também. Aqui. Aqui tá quente essa cola. Você vê que só com o acabamento pretinho, já com a fitinha preta, ele fica bem bonitinho. Fica muito fofinho com o acabamento preto também. Aí, fica aí da sua opção, né? Eu quis colocar essa florzinha, porque eu tinha bastante aqui em casa. Aí, eu quis aproveitar as florzinhas que eu tinha. Aí, eu fiz um charminho a mais nela. Tá? Ó. Dessa forma. Tá? Aqui está. Agora, eu já vou colocar o acabamento ali embaixo. E depois, eu vou colar as florzinhas, tá? Acho que tem que ser desse tamanho, ó. Você vai cortar assim, ó. Um retângulo, tá? Mais ou menos desse tamanho. Deve ter aí uns dois centímetros por um centímetro de largura, tá? Ó. Dessa forma. Essa tesoura tá meio ruim, já. Eu corto muita lonita com ela, feltro. Aí, ela já tá ficando sem fio, assim. Ó. Aí, eu venho aqui e colo aqui, ó. E ela fica bem discreta aqui na tiara, ó. Só um pedacinho, tá? O outro também. Eu passo só um fiapinho dessa cola quente no meio, tá? Não passo muita cola, não. Pra não ficar grosseiro aqui, pra cola não ficar vazando pra fora do feltro, ó. Ele fica bem legal aqui o acabamento, ó. Tá? Então. E agora, vamos para a florzinha, tá? Eu já mostrei aqui em outros vídeos como é que eu faço essa florzinha de feltro aqui, tá? Então, eu preciso de quatro folhinhas. Eu coloquei quatro, mas se você não quiser colocar folhinha, não precisa, tá? Aí, eu recortei, colei uma folhinha na outra, selo aqui, ó, com isqueiro. Passo um pinguinho de cola aqui, ó. E colo atrás aqui da florzinha, tá? Aí, a florzinha, eu colo aqui no lacinho com a cola quente, tá? Por quê? Porque o feltro, ele pega super bem aí, ó, na cola quente, tá? Então, não vou ter problemas. Aí, eu venho aqui, ó, e só aplico na tiara. Tem que esperar um pouquinho aqui pra secar, tá? Ó, ficou muito fofinho. Eu amei essa com amarelo. Estava na dúvida se você colocava o pink ou você colocava o amarelo, mas eu disse, não, vou colocar o amarelo, que fica diferente, né? Fica aí bem legal. Aí, eu acabei fazendo com o amarelinho mesmo. Deixa eu selar aqui. Uma poeirinha só. Vamos passar cola atrás da florzinha, tá? Algumas dessas florzinhas eu comprei na minha cidade, tá? Outras eu comprei com a fitas da Fê, que ela tinha bastante. Na arte cor loja também tinha essas florzinhas. Então, são muito bonitas. Tá bastante gente usando aí, ó. Aí, tá bem alta, tá? Fazendo muita... Fica muito bonitinho. Faixinha de bebê também. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu faço faixinhas de bebê com essas florzinhas aqui, tá? É só você procurar aí, faixinha baby com florzinha de tecido, que ficou muito legal. Aí, lá eu mostro também como que eu faço essas florzinhas, essas folhinhas de feltro aqui, tá? E está pronta aí, pessoal, a nossa tiara, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, espero aí que vocês tenham gostado da dica dessa cola aqui, ó, pra lonita, quando o avesso da lonita é bem lisinho, tá? Então, ficou aqui, pessoal, as duas tiaras, tá? De florzinha com essa lonita preta e branca, que eu achei, assim, muito charmosa, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, comenta, tá? Porque aí o YouTube entende que o vídeo aí está tendo aceitação, está sendo legal, tá? E aí ele compartilha com outras pessoas, pra que outras pessoas possam ver também, né? Então, um abraço em todos aí, pessoal, até a próxima. Tchau!